Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar aí os Escape que é mais um joguinho aí de Android recém-lançado e que a gente vai experimentar aqui, então vamos lá Então a ideia do game, o que é? Que a gente tem dois grupos de... não sei o que é isso aqui, esses hominhos aqui Vamos colocar assim, grupo de pessoas Os vermelhos saem correndo atrás, correndo atrás dos azuis Então a nossa função é eliminar os vermelhos para proteger os azuis, porque os vermelhos eles... Eles matam os azuis, tá? Nossa, cara, acabei perdendo um monte ali Então a gente tem que proteger os azuis, beleza? Então vamos lá Vamos lá então para o próximo nível Vamos lá Lembrando que a gente pode atirar nos azuis que eles não vai atingir, tá? Os azuis Só atinge mesmo os vermelhos Como vocês podem ver aí, ó E acaba facilitando aqui, né? Bem... Ai, eu não posso atirar aqui, né? É, acabei salvando mais aqui É, acabei salvando mais aqui É, acabei salvando mais aqui Vamos para o próximo então Beleza Vamos para o próximo então Beleza E acaba facilitando bem aqui para a gente, ó Nossa, cara Essa deu falha, hein? Vamos lá de novo Acabei mosqueando ali Ah Caramba, velho, nem vi ali Vamos lá de novo O quê? Vamos lá de novo O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Conseguimos. Conseguimos. Vamos para o próximo então. A gente conta com a ajudinha de algumas coisas aqui do cenário tal e tal. Tchau. 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 Bem certinho mesmo. Dava para eles pular em helicóptero, hein. Hehe. Nossa, acabei matando os meus também Nossa, que falha Sem querer Agora dá Sobrou um gatinho pingado Estou esquecendo de ver se tem upgrade Ah, ele dá um tempinho a mais aqui Já vamos Ah é, pegou o azul Conseguimos É bem certinho Em vermelho entrava no helicóptero sim Vamos fazer mais um upgrade Eu não sabia que dava pra fazer esse upgrade aqui Vamos lá Estou atirando na porta já pra me antecipar aqui Eita Essa não deu De novo Tchau 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 É, teve uns azulzinhos lá que morreram, mas Vamos lá Última então pra gente encerrar o vídeo Vamos lá Não sei se é um bug Mas não sei porque não tem som Ah tá Tem que derrubar aqui pra ele subir, né Tchau Elvis Vamos jogar mais uma Até que tá gostosinho Agora que tá saindo a propaganda chata Desativei o Wi-Fi Sai propaganda chata Fica como dica aí Só não gostei dele não ter som Som dá uma animaçãozinha a mais Dá um Sai daqui já Show de bola Então é isso aí pessoal Joguinho aí Zscape Pra quem quiser É só baixar na Play Store Que é de graça A gente vai ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego